Olá internautas da OU TV, estamos começando aqui mais um programa na prancheta. Eu sou o Vinícius Ribeiro, estou aqui com o meu companheiro Sérgio Bertarelli. Sérgio, tudo bem? E aí Vinícius, tudo bem pessoal? Esse final de semana foi bem movimentado, não é? É, teve aí alguns amistosos de seleções que foram bem legais, Alemanha e Argentina, foi um jogo legal. Hoje a gente tem a Itália e Alemanha. Mas teve Alemanha e Argentina e quantas ele... Perdão, Alemanha e Inglaterra. Ah bom, Alemanha e Inglaterra. E ainda, olha, confundindo Inglaterra com Argentina, nossa senhora. Depois eu tenho um caso para te contar a fala do ar, é impressionante o que aconteceu comigo. Bom, se pudesse contar no ar, você vai ser legal. Eu fui para a Argentina e estava um calor, um senegalês na Argentina. Aí eu tinha uma camiseta branca que era da Inglaterra. E aí eu estava andando na rua com mais dois colegas de faculdade. Paramos assim, não, que legal, bonito, vamos ver. Era o monumento da Guerra das Malvinas. E você é o camiseta da Inglaterra. Eu vi esse monumento, eu vi lá. Aí todo mundo começou a olhar para mim, né? E eu nem sabia que era da Guerra das Malvinas. Aí quando eu fui perceber que era da Guerra das Malvinas, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Que gafe, né? Que gafe. Eu saí daqui rápido. Comecei a andar na avenida principal, parou um ônibus do Boca Juniors. Nossa Senhora. Do nosso lado. E eu tive que passar no meio da terceira do Boca Juniors, o pessoal me xingando e falando um monte de coisa, falando, aqui é Argentina, aqui não é aquela... A gente fez um palavrão, um palavrão. Da Inglaterra, tal. Nossa, eu vi eles que eram brasileiros, né? Se eles soubessem... Nossa, falou ainda ia ser pior ainda. Eu falei, eu tive um caso... E apanhar por ser brasileiro e depois... E por causa da camisa. É, eu tive um caso em Bariloche, na verdade, quando eu fui pra lá, que eu tava numa balada e, enfim, tava eu e um outro cara e a gente bebeu um pouquinho e tal e, de repente, a gente tava com a camisa do Brasil e aí os argentinos começaram a tirar sarro e tudo, a gente também e a gente começou a aguentar penta campeão no meio do cara, os caras tiveram que tirar a gente de lá porque... Ah, mas eles estavam tirando o cara de sarro pra gente e a gente foi tirando a e a gente lançava com eles, né? Enfim, né? Mas foi muito engraçado. Bom, além disso, tivemos eliminatórias das... As eliminatórias sul-americanas, né? Pra Copa do Mundo. Tivemos também os campeonatos estaduais aí, né? Nesse final de semana e na semana passada não teve Libertadores e também não vai ter essa semana devido às eliminatórias. Acho que a gente vai começar falando de surf. A gente até preparou um vídeo com os melhores momentos do terceiro round. Se a gente puder colocar ele na tela, enquanto a gente fala do surf, né? Tá rolando ainda, né? O Hip Cool Pro Bells Beach, lá no sul da Austrália. E realmente o ano não começou bem para os brasileiros. Já estamos no quarto round de Bells Beach e os brasileiros, a maioria deles já foi eliminado, né? A gente, além do Felipe Toledo, que acabou se machucando na Gold Coast e não vai participar dessas próximas duas etapas, tanto essa de Bells Beach como em Margaret Rivers, a gente teve, tem apenas no quarto round, né? A gente tem apenas o Ítalo Ferreira e o Igor e Dantas, né? O Adriano Sorana e temos o Caio Ibele. O Caio Ibele, depois a gente vai ver aí também nos melhores momentos. O Caio Ibele acabou eliminando o John John Flores na última onda. Ele pegou uma onda espetacular, fez uma bela nota e acabou eliminando o John John Flores. Na terceira bateria temos o Matthew Wilkinson, o Igor e o Dantas e o Mason Roo. E na quarta bateria, o Michel Bores, o Caio Ibele e o Dave Kethels. O Dave Kethels que acabou eliminando o Gabriel Medina no terceiro round. Então os brasileiros não começaram bem o ano. Isso preocupa um pouco, né? Porque a nossa esperança era grande. O Adriano de Souza acabou ficando pelo caminho. O Gabriel Medina acabou perdendo para o Dave Kethels no terceiro round, né? Foi 15,40 a 12,07. O Caio Ibele virou na última onda um 7,87, né? Sobre o John John Flores. A gente ainda teve o Adriano de Souza que perdeu para o Mason Roo. 15,10 a 14,33. Então foi bem apertado, mas mesmo assim o Adriano de Souza precisou de um 7,51 para virar a bateria. O Igor e o Dantas acabou eliminando o australiano Adrian Buckle. Por 13,37 a 12,60. E o legal é que foi nesse terceiro round estava muito grande. As ondas estavam muito grandes. O Caio Ibele até deu uma entrevista dizendo que isso favorece um pouco ele porque ele está acostumado com ondas grandes. Então estava no jeito que eu gosto. Então o Caio Ibele acabou avançando, né? A gente teve o Miguel Pupo que foi eliminado pelo Julian Wilson nesse round também. E o Ítalo Ferreira que acabou passando pelo Sebastian Zitz. No segundo round a gente ainda teve a eliminação do Alex Ribeiro que perdeu para o Adrian Buckle, australiano. O Miguel Pupo eliminou o Taj Burrow que foi um grande resultado para ele, né? Apesar dele ter perdido. E o Jadson André que acabou perdendo para o Conner Coffey e ele se machucou, né? Isso, ele acabou se machucando, saiu carregado. Eu não consegui prestar atenção na narração americana. O que tinha acontecido com ele? Ele conseguiu um 8,60 e um 5,60. Fez 14,20 contra 14,53 do Conner Coffey. Isso foi no segundo round. E ele precisava de um 5,93 para poder passar de fase. Então, realmente, não foi um bom resultado para os brasileiros. De 10 brasileiros que a gente tem. Tirando o Felipe Toledo e o Alejo Muniz, que os dois estão machucados, não disputaram essa etapa. Dos outros 8, que sobraram, apenas 3 passaram para o round 4. E aí vamos ver quem consegue passar direto para as quartas de final. De quem foi bem na última etapa, né? A gente tem o Matthew Wilkinson, que ganhou a etapa em Gold Coast. Ele ainda está na disputa. O Colônia Andino já caiu, que foi o vice-campeão. A gente ainda teve o Felipe Toledo, que não está disputando, infelizmente. O Stuart Kennedy também foi para a semifinal. Ainda também já caiu. E o Adriano de Souza, que é o nosso brasileiro. Adriano de Souza, Jojo Florence, Adrian Burkett e Sebastian Zitz. Todos eles que foram para as quartas de final acabaram caindo fora também nessa fase. Então, teremos com certeza uma mudança radical na classificação geral. Exceto pelo Matthew Wilkinson, que já avançou mais um round. O australiano avançou mais um round. E realmente tem chance aí de já abrir uma pequena vantagem. Se conquistar a etapa, com certeza conseguirá abrir uma boa vantagem para os concorrentes. Então, essa etapa deve terminar entre hoje e amanhã. Lembrando que a etapa começa às seis horas da tarde aqui no Brasil. A chamada, né? Às seis horas da tarde aqui no Brasil. Então, entre hoje e amanhã deve terminar a competição. Terça-feira volta agora terça-feira na Austrália. Hoje, às seis horas da tarde. Então, entre hoje e amanhã deve terminar essa etapa. Para a gente poder voltar na semana que vem, já com os principais resultados. E aí a gente está acompanhando os melhores momentos do terceiro round. Que realmente foi muito produtivo. Você vê que as ondas estão bem grandes. Fazia tempo que Bells Beach não apresentava ondas grandes. Uma maré bem alta na etapa, durante a etapa que ocorre lá no sul da Austrália. Então, obviamente que tem ondas grandes em Bells Beach durante o ano. Mas exatamente na etapa. Fazia um tempo já que não tinha. E tomara que continuem grandes as ondas. E que os brasileiros possam aí fazer um bom resultado. Acho que a nossa maior esperança ainda, dos três que restaram, é o Ítalo Ferreira. O Ítalo Ferreira que tem bastante chance de ir bem nessa temporada. Conquistou o sétimo lugar no ano passado. Bom, voltou aqui para a gente. Acabou as informações aí do surf. A gente ainda tem o Feminino. O Feminino, vou até dar só uma passada rápida aqui no Feminino. O Feminino também está no round 4. A gente tem, como a gente não tem nenhuma brasileira. A gente tem a Alessa Kizon do Havaí contra a Bianca Bilton da África do Sul. Malia Manuel do Havaí contra a Stephanie Gilmore da Austrália. Nick Van Dijk da Austrália contra a Tyler Wright também da Austrália. E a última bateria, Bronte Macaulay, que é uma australiana que veio do Qualifying. Contra a Tatiana Weston Webb do Havaí. Então, você vê, são três havaianas, quatro australianas e uma sul-africana. Que são as oito que estão aí na semifinal. Nenhuma americana passou para o round 4 lá. É isso, né? É, a unidade. A gente teve no terceiro round aí. Terceiro round. A gente já tem até as quartas de final que já está definido. É por isso, né? A gente tem a Courtney Collum da Austrália que já passou para as quartas de final. Então, Cari Samor do Havaí, série Fitzbons da Austrália e Joane Defei da França. Então, quer dizer, nas quartas de final já tem uma representante de cada país para disputar. Então, as competições masculina e feminina estão acontecendo em paralelo. E também a feminina deve terminar agora, no máximo, até terça, quarta-feira na Austrália. Mais dois dias devem terminar as duas etapas, a masculina e a feminina. Sérgio Bertarelli, quer falar de... A gente pode falar um pouquinho da NBA. Vamos lá. Já ficou definido, mas dois times que se classificaram para os playoffs do lado oeste. Do lado leste, ainda só Cleveland e Toronto já garantiram a vaga. A gente ainda tem terceiro, Atlanta, quarto, Boston. Quinto e sexto, Miami. Sétimo e oitavo, o Indiana e o Detroit Pistons. Por incrível que pareça, ninguém acreditava no Detroit para essa temporada, mas o Detroit acabou chegando em oitavo. E Chicago e Washington, que estiveram na temporada passada nos playoffs, ainda estão fora como nono e décimo da Conferência Leste. Da Conferência Oeste, como eu falei, Oklahoma City Thunder e os Los Angeles Clippers garantiram a sua classificação nesse final de semana, contando sexta, sábado e domingo. E aí fica a Golden State Warriors com 66 vitórias e 7 derrotas só. Caramba, hein? Isso tinha algum recorde, não? Tem, tem um recorde, mas é do Chicago Bulls, que perdeu só 7 jogos na temporada toda. Então eles podem igualar o recorde. Não pode, porque eles vão jogar contra o Boston Celtics e o Boston Celtics vai vencer eles. Ah, tá bom. Quantos jogos faltam? Falta, não, são 82. 62, 66 com mais 7. São 73? 73. 73, é isso. Faltam mais nove jogos pra acabar a temporada. Então, se eles ganharem os nove jogos, eles empatam a melhor série da história. Que coisa, hein? Então, ah, bom, chance de favorito ao título, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Favoritaço. Favoritaço, como diria o... Bom, do lado oeste, quais são os classificados? A gente tem Golden State Warriors, Sanctum Spurs, o Oklahoma City Thunder e o Los Angeles Clippers. Esses já estão classificados. Então a gente tem ainda mais quatro atuagas, que tá pro Memphis, Portland, Utah, do brasileiro Raulzinho e o Houston Rockets. Aí você tem o Dallas e o Denver, que ainda estão brigando por alguma coisa que talvez consigam, mas aí é jogar muito pra conseguir. E a NBA continua emocionante? Continua, continua. Continua, esse ano melhor do que o ano passado, eu diria pra você. Porque tem jogos mais difíceis, muitos jogos indo pra provocação. Os times estão bem equilibrados. Bem equilibrados, melhor equilibrados. Do lado leste, você percebe que o equilíbrio acaba sendo maior ainda, né? Porque só tem dois classificados. Então você tem aí dez times ainda que podem conseguir oito vagas. Eu acredito que o quarto, terceiro, quarto e quinto, se vencerem mais três jogos... São doze de cada lado, isso? São oito de cada lado. São dezesseis clubes. Não, mas são dezesseis por... Por conferência. Por conferência. Por conferência. E aí esses dezesseis... São dez só que estão brigando pelas oito vagas, são dez. Ah, legal, pô. Doze times dos dezesseis brigandões lá, mas são interessantes. Só que você tem aí trinta e seis vitórias. Na verdade, o time que tem 0,5 vitórias e iguais derrotas é o nono, que é o Chicago. O Washington tem trinta e seis vitórias e trinta e sete derrotas. Então aí tá... Que é o oitavo. Que é o décimo. O oitavo tá bom? O oitavo tem trinta e nove vitórias e trinta e cinco derrotas. Caramba. Então ele tem um aproveitamento de 0,527. Olha só que coisa, né? E aí classifica pros playoffs. Classificaria pros playoffs. Aí classificaria Detroit contra o Cleveland. O Indiana Pacers contra o Toronto. O Atlanta contra o Charlotte. E outra vez Boston Celtics contra o Miami. E esse número excessivo de jogos não pode prejudicar em alguma forma? Pode, prejudica, como prejudicou muito no ano passado. Teve muitas lesões. A intensidade é muito alta. Os times jogam duas, três semanas, dois jogos e uma semana, três jogos. Então é... A intensidade é muito alta. Só que se os jogadores querem maiores salários, é necessário que os clubes tenham essa quantidade de jogos pra conseguir manter esse valor alto pra se pagar de salários. Agora, se todos os jogadores decidirem ter 50% e falarem, não, eu abro mão de 50% do meu salário, aí você não precisa ter 82 jogos. Aí você pode ter os 41 jogos que eles querem, 60 jogos que... É o que eles querem. Não, na verdade eles querem jogar 60 jogos, mas ganhando o que eles ganham hoje. Pra eles ganharem o que eles ganham hoje, as franquias precisam ter... Porque a maior renda é bilheteria? É. Não é direito de imagem, TV, essas coisas? Você tem, mas a partir do momento que a TV não tem essa quantidade de jogos que ela tá pagando, ela não vai querer pagar isso. Ah, com certeza. Ela vai querer pagar menos. Então se a TV for pagar menos, por causa dos jogos, então é considerável que os jogadores também abram mão de metade do seu salário. É, porque se eu não fizer uma conta rápida aqui, eu vou até fazer uma conta rápida, são 82 jogos, né? 82 jogos. E 32 times no total. Então vezes 16, que aí você divide pela metade, são 1.312 jogos na temporada. Que loucura, hein? É muito jogo, Ramon. É muito jogo. É muito jogo. E qual é a quantidade de atletas que cada franquia tem? Elas têm direito a 15 atletas no roster, né? No papel. E você pode ter mais dois jogadores que estão jogando no seu time B, vamos dizer assim, o time semiprofissional. Então são, vamos dizer, 17 jogadores por equipe para a temporada inteira. Isso. E se machucar, você não pode substituir? Pode. Você põe um terceiro que não tá nessa lista. Ah, entendi. Então, na verdade, o plantel deles chega a ter 22, 23 jogadores. Só que você só pode ter 15 na lista principal. E mais dois jogando no semiprofissional. É, a partir do momento que machucar alguém, se esse semiprofissional for o profissional, aí aqueles que estão meio parados, que só estão treinando, vão para quem é a hit. Entendi. É assim que funciona. Entendi. Bom, a gente vai chamar um rápido intervalo agora. E na volta a gente já vai falar um pouquinho das eliminatórias também, dos amistosos que rolaram aí no final de semana e também os campeonatos estaduais. A gente volta já. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Bassic. Toda quarta-feira na UTV eu apresento o programa Dicas da Rafinha. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que em homenagem aos 14 anos da UTV, eles criaram o primeiro portal Marketplace, que é o UTV Shop. O que é o UTV Shop? É uma grande oportunidade de você ser um empreendedor digital sem precisar gastar muito dinheiro. É só você entrar em outvshop.com.br, escolher o plano que você quer pra montar a sua loja virtual e selecionar entre os mais de um milhão de produtos quais que você quer colocar na sua loja. Aí é só divulgar nas suas redes sociais e todo mundo que comprar ali pela sua lojinha, você ganha uma comissão em cima de cada produto. Então, é uma grande oportunidade pra você ganhar um dinheirinho extra, pra você ser um empreendedor sem precisar correr muitos riscos. Por quê? Você não precisa se preocupar com fornecedor, que já são grandes nomes do mercado, parceiros da UTV Shop. Você só vai selecionar o produto, colocar na sua lojinha e divulgar nas suas redes sociais. Não precisa se preocupar com entrega também, porque os fornecedores já fazem tudo isso pra você. Então, não perca tempo. Entre lá na UTV Shop, crie sua lojinha online e já saia ganhando seu dinheiro. Eu já criei a minha, inclusive, quem estiver assistindo esse vídeo, e colocar lá no cupom de desconto na hora do pagamento. Dicas da Rafinha vai receber 100% de desconto, ou seja, não vai pagar nada pra criar a sua loja. Então, não perca tempo, corre lá e monte sua lojinha. Olá, eu estou aqui pra tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agrofaco aqui na Altevi. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agro Negócio todas as terças e quintas, das 11h às 11h30 da manhã, aqui na TV da Internet. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Estamos de volta aqui com o Na Prancheta. Bom, Sérgio, a gente teve aí as eliminatórias da Copa do Mundo, as eliminatórias da América do Sul, perdão, da África do Sul. Para a Copa do Mundo e da África do Sul. É, para a Copa do Mundo e da África do Sul. Temos a eliminatória para a Copa da Rússia, as eliminatórias sul-americanas. A gente teve a quinta rodada que aconteceu agora. Tivemos o jogo, a Colômbia vencendo a Bolívia. Foi um jogo que foi na quinta-feira, 3x2. Um resultado importante para a Colômbia, que a Colômbia não vinha bem, estava com apenas 4 pontos. E conseguiu vencer da Bolívia lá em La Paz. Então foi um jogo... Mas bateu em bêbado, né? Mas lá é difícil, né? Mas lá é difícil. E eles também estão acostumados com a... Mais ou menos, porque a maioria do time da Colômbia é da Europa, né? Já vem da Europa, né? A maioria do time da Colômbia. A gente teve também o empate do Equador em casa com o Paraguai. O Equador que até então... Ah, o Equador é decepcional. O Equador até então que vinha sendo a grande surpresa. O Invicto, né? Invicto não, estava 100% até agora, né? Tinha 4 jogos e 4... Não, porque o Invicto pode ser com empates, né? Mas agora, estava 100% até agora e o empate com o Paraguai. O Paraguai conseguiu esse empate com o Equador fora de casa. E foi um resultado importante para o Paraguai que se manteve ali entre os 4 primeiros, né? A gente teve também a Argentina ganhando do Chile lá no Chile. Inclusive, foi um jogo onde a Argentina em 5 minutos resolviu o jogo. Estava perdendo de 1x0. Virou para 2x1. Virou para 2x1 muito rápido. Calando a tercida no Chile. Então, a gente tem aí a Argentina em 5º e o Chile em 6º. O Chile que, depois da conquista da Copa América, Conseguiu, foram 5 jogos agora nas eliminatórias. O Chile ganhou as duas primeiras. Falou, bom, estamos bem. Aí empatou uma e perdeu duas. Então, faz 3 jogos sem vitórias. O Chile acabou caindo para a 6ª colocação. A gente teve Peru e Venezuela. Um jogo que não valia nada, né? Nada e se tivesse caindo uma bomba atômica ali também não iria fazer diferença nenhuma. É, Peru e Venezuela não tem praticamente chance nenhuma de classificação para essa... Primeiro ponto da Venezuela. O Guerreiro está jogando no Peru. Primeiro ponto da Venezuela, exatamente. Ainda conseguiu fora de casa contra o Peru. E aí o resultado Brasil e Uruguai, que se eu não me engano, eu acertei o meu palpite na semana passada. Falei que ia ser 2x2 o jogo. Falou? Falei 2x2. Eu lembro, tem que buscar nos... E eu tinha falado que ia ser 4. Que ia perder. É, acho que você falou que o Brasil ia perder. E eu falei que ia ser 2x2 e que o Suárez ia fazer um gol. E o Suárez realmente fez um gol e foi 2x2. E na verdade o Brasil acabou dominando o primeiro tempo, né? A gente estava até conversando aqui fora do ar. O Brasil dominou o primeiro tempo contra o Uruguai. Foi, acho que o melhor tempo do Brasil desde a Copa do Mundo. Acho que desde o começo da Copa do Mundo. O que é que fez o primeiro gol? Os 2x3? Não, os 40 segundos fez 1x0. Aí aos 30 e poucos, acho que fez o segundo gol. O Brasil estava muito melhor que o Uruguai. Acabou sofrendo o gol no finalzinho do primeiro tempo. E aí voltou no segundo tempo com a vantagem para conseguir controlar o jogo. O Uruguai conseguiu o empate logo em seguida. Logo depois que começou o segundo tempo. No comecinho e a falha da defesa brasileira. E o Suárez acabou ficando livre para fazer o gol. E aí o Brasil se perdeu. O Brasil se perdeu em campo, né? O segundo tempo inteiro. Praticamente só deu o Uruguai. O Uruguai ainda teve chance de virar a partida. O jogo foi na sexta noite. O jogo foi na sexta noite. 9 e 10 horas. 10 horas, é. O jogo foi lá em Recife. E o Brasil acabou se perdendo no segundo tempo. Merecia perder o jogo. O Uruguai teve inúmeras chances. Ainda o Dunga tentou ir para cima. Mas acabou que o resultado de 2x2 não ficou tão ruim. Porque o Brasil foi melhor no primeiro tempo e pior no segundo. Então vamos dizer, no frigir dos ovos, né? O Brasil acabou sendo justo o resultado de 2x2. Com esse resultado, o Uruguai assumiu a segunda colocação isolada, né? Com 10 pontos. O Equador está com 13. O Brasil segue com 8 junto com o Paraguai e a Argentina. Aí vem Chile e Colômbia com 7. Ambos com 7. Aí Peru, Bolívia e Venezuela. Acho que estão meio fora da disputa. Muito difícil. Algum dos três galgar em uma posição. Então quer dizer, são 7 equipes brigando por 4 vagas e uma repescagem. E o Brasil agora, nessa próxima rodada, pega o Paraguai fora de casa. O Paraguai que precisa do resultado. Mais por jogar em casa. E se conseguir uma vitória, vai a 11 pontos. Se distancia um pouco ali do bolo. Então a gente tem os próximos confrontos aí. Colômbia e Equador jogam na terça-feira. Todos os jogos são na terça-feira. Então temos Colômbia e Equador. Uruguai e Peru. Então assim, Colômbia e Equador. Um jogo difícil. Eu apostaria num empate. A Colômbia também está precisando do resultado. Mas eu apostaria num empate aí da Colômbia e Equador. Ou uma vitória da Colômbia. Devido a esse empate do Equador, talvez acabou a era dourada. A domínia. Jogos são na terça, né? É. Aí temos Uruguai e Peru. Provavelmente o Uruguai deve ganhar com tranquilidade jogando em casa. Temos a Argentina e Bolívia. Também a Argentina jogando em casa contra a Bolívia, que está muito fraca. A Argentina deve também ganhar com tranquilidade. Venezuela e Chile. O Venezuela com apenas um ponto conquistado, que foi na última rodada contra o Peru. Deve perder para o Chile. Então quer dizer, o Chile deve ir a 10. A Argentina deve ir a 11. O Uruguai deve ir a 13. O Equador é 14. A Colômbia a 8. Então aí temos Brasil e Paraguai. Se empatar com 9 pontos, o Brasil fica em 5. Se empatar, Chile passaria o Brasil, a Argentina passaria o Brasil. Então o Brasil ficaria em 5º, Paraguai em 6º e a Colômbia em 7º com 8º. Se o Brasil perdeu, o Brasil pode terminar a rodada em 7º lugar. Então quer dizer, como as eliminatórias só faltam daqui a 6 meses, para ter uma ideia, a 7ª rodada vai ser só em setembro. A gente tem Copa América, a gente tem Olimpíadas. A gente tem Olimpíadas no mês, exatamente. Os próximos Jogos do Brasil e Equador fora. E depois Colômbia em casa. Então quer dizer, o Brasil precisa dessa vitória contra o Paraguai, para não começar a se complicar na classificação. Se o Brasil perde no Paraguai, realmente o Brasil pode terminar fora dos 5 primeiros. Ficar aí 6 meses amargando essa posição. E ainda na volta vai enfrentar o Equador fora e a Colômbia em casa. Então vai ter dois jogos dificílimos na volta. Então o Brasil está em uma situação que não está em uma situação confortável. Apesar da América do Sul sempre, historicamente, o Brasil sempre ter tranquilidade nas eliminatórias. Exceto, com algumas exceções. O Brasil e a Argentina sempre tiveram um pouco mais de tranquilidade. E dessa vez parece que o Brasil se encaminha para uma, talvez, classificação complicada. Será que o Brasil se classificaria como quinto para jogar repescagem? Bom, é uma possibilidade. É, Uruguai e a Argentina já fizeram isso. Já, já. Uruguai várias vezes. Uruguai já foi para a repescagem várias vezes em frente à Austrália. Eu, particularmente, acho que a América do Sul tem muita vaga. Para pouco time é importante. Para pouco time é importante. Deveria ter, no máximo, três vagas. E uma repescagem. Não, sem repescagem. Três vagas ia ser duro. Para cá ia ser duro. Porque você tem Brasil, Uruguai e Argentina. Vamos dizer que são três tradicionais que, assim, são importantes na Copa do Mundo. É importante ter esses três times na Copa do Mundo. E aí você tem outros times que brigam. O Chile, que sempre está brigando ali para entrar. Que sempre consegue uma vaga. Você tem o Paraguai, que vira e mexe e consegue uma vaga. Então, o Equador, que já foi para algumas coisas. Uma última Copa do Mundo. Fez uma ótima Copa do Mundo, o Equador. Pelas suas limitações. O Equador foi muito bem. Porque, por exemplo, se o time sul-americano vence, como aconteceu a última vez com o Brasil. Você tem seis clubes sul-americanos. Seis equipes. Seis equipes. Se vem para cá, né? É. Aí você tem seis times. É, igual foi agora. Seis times da América do Sul. Nove disputando. É, complicado, né? Não faz sentido. É, na verdade foram quatro vagas e arrepescagem. Mais o Brasil. Mais o Brasil. É, nove para nove equipes, né? É complicadíssimo. Então, o Brasil precisa abrir o olho. Sem dúvida. E a gente teve alguns amistosos internacionais, né? Tivemos. A gente teve Inglaterra e Alemanha. Inglaterra, na verdade, né? Foi o amistoso, assim, que eu acho que mais deve ser comentado. Foi o jogo onde a Alemanha fez dois a zero. Inglaterra virou três a dois. E o que é engraçado é que o jogador que fez o gol da vitória da Alemanha, há quatro anos atrás, ele estava jogando a quinta divisão inglesa. Que coisa, né? Você vê como a vida de um jogador pode mudar da água para o vinho. E é interessantíssimo isso. Um cara que, até onde dizem um excelente profissional, sempre treina, não tem problema. Mas vocês entendem como eu quero dizer um excelente profissional no sentido de não tem muito problema, não aparece nas redes, nem nos tabloides. Então, muito legal. Parabéns. A gente teve os jogos da Irlanda vencida a Suíça por um a zero, né? Portugal perdendo a Bulgária de um a zero. Portugal jogou em casa. Tivemos também aí a Rússia e Lutuânia. A Rússia passou fácil, 3 a zero. A Rússia que já está classificada por seu país sério, né? A gente teve também a Alemanha e Inglaterra, que foi 3 a 2 para a Inglaterra, de virada. A gente teve também um mistoso maravilhoso, Tailândia e Coreia do Sul, cara. Que beleza, né? Macedônia e Finlândia. Tecnicamente, deve ter sido. E a gente teve o Brasil sub-23, né? O Brasil olímpico, África do Sul, por 3 a 1. É o Brasil que também já tem vaga aí para as Olimpíadas, para o seu país sério. Para o seu país sério. E agora que acabou tendo o Neymar sendo suspenso, o Gabigol, que era da seleção sub-23, né? Sub-23? Isso. Foi convocado, então ele deve estar... Lando no banco. Ele deve estar integrado já. E é, exatamente. Ele deve ficar no banco agora, né? Contra o Paraguai e talvez até ganhar uma chance. Porque o Ricardo Oliveira agora assume e o Gil também assume, né? O Gil assume a vaga do Davi Luiz e o Ricardo Oliveira assume a vaga do Neymar, né? Então o Brasil vai jogar com 9. Acabei de ter uma informação que não tem nada a ver com isso, mas a torcida do Flamengo invadiu o CT. Ah, eu vi isso, eu vi isso. E estão lá conversando com os jogadores, porque até onde eles entendem a torcida aqui, né? Tem o direito de entrar e fazer o que bem tem de lá. Exatamente. Porque o que acontece é o seguinte. Nessa maluquice que é o Campeonato Carioca, a gente tem o grupo 1, né? O grupo, na verdade, o grupo D, ou seja, o grupo C, na verdade, que é... Para a Taça Guanabara. Para a Taça Guanabara, que são os que vão concorrer ao título do Campeonato Carioca. E foram três partidas já, o Flamengo acabou fazendo apenas três, quatro pontos. Foram uma vitória, um empate, uma derrota. O Flamengo está em quinto lugar, hoje ficaria fora das semifinais, né? Então está aí agora Vasco, Volta Redonda, Fluminense e Botafogo. Vasco lidera três jogos, três vitórias. O Vasco acabou... E o Flamengo acabou perdendo por Volta Redonda nesse último jogo, né? Então Volta Redonda tinha três pontos, Flamengo tinha três pontos, O Flamengo tinha quatro, perdão, e o Volta Redonda acabou ganhando do Flamengo. Lembrando que quem for campeão Carioca não significa nada. É, não apresenta nada. Gente, ser campeão estadual... O Vasco não foi campeão no ano passado? Ele caiu para a segunda divisão, né? Então não... Se a única coisa que significa ser campeão estadual é poder zoar o outro por duas semanas, já que o partido brasileiro não conhece. E ainda tem mais quatro rodadas, né? Para finalizar isso. E aí sim iriam para as semifinais, né? Do primeiro ao quarto do Grupo C, que é essa maluquice aí que... E uma nota triste para o José Trajano, que o América está em sétimo no Grupo D. Então provavelmente estaria rebaixado nesse momento. Campeonato Gaúcho, a gente tem a liderança isolada agora do Grêmio. O Grêmio com 25 pontos, ganhou do Lagiado, é isso? Se eu não me engano, é Lagiadense, de 3x0 nesse final de semana. E o Inter ganhou também nesse final de semana por 4x2 do Novo Hamburgo, né? Então o Inter conseguiu dar uma recuperada. Lembrando que no Campeonato Gaúcho classificam os oito primeiros. O Grêmio está em primeiro, o Inter está em quarto. Se por um acaso houvesse uma classificação dos dois nesse momento, eles se enfrentariam nas semifinais. E não na final como esperaram. É, mas ainda faltam algumas rodadas também, né? O Campeonato Gaúcho são 14 equipes, então são 13 rodadas. Ainda faltam duas rodadas para acabar esse primeiro turno. E o Grêmio pega o Juventude, o Inter pega o Glória, né? Se eu não me engano é isso, o Glória. E na outra rodada o Inter pega o Brasil de Pelotas e o Grêmio enfrenta o PF. Não sei quem que é o PF, passa o fundo. Então o Grêmio enfrenta o passo fundo. Um jogo em casa e um jogo fora de cada um. Então claro, os dois estão classificados já, porque o nono colocado tem 13 pontos, o Internacional já tem 20, apesar de estar em quarto lugar. Então não teria como ser alcançado. Restam ainda definir três vagas, né? Que é o sexto, o sétimo e o oitavo lugar. Provavelmente até o São Paulo do Rio Grande do Sul deve estar classificado. E tem o Campeonato Gaúcho que termina essa primeira fase no dia 3 de abril. Ainda continuando a gente falando em estadual, a gente teve o Campeonato Mineiro ontem, a gente teve o Clássico Mineiro, né? Foi 1x0 pro Cruzeiro. No finalzinho? No Independência, às 11 horas da manhã. Quer dizer, o Campeonato Mineiro só tem um grande jogo. Nada contra a América Mineiro, mas o Campeonato Mineiro só tem um grande jogo. Eles vão marcar em final de semana, que é data FIFA. Então o Cruzeiro que tem jogadores que servem em seleções sul-americanas, não jogaram. E ainda às 11 da manhã, num calor infernal. Em plena Independência. É, é complicadíssimo, né? Gente, qual que é o problema da Federação Mineira? Bota o jogo no final da tarde, passa na televisão. Exatamente. É o mínimo. Tanto é que eles colocaram o jogo da tarde, foi a América Mineiro e o EC, que é o Uberlândia. Então o primeiro você tem o Cruzeiro com 23 pontos. O Atlético Mineiro com 17, o RT em terceiro com 15 e o Vila Nova em quarto com 14 pontos. Aí você tem o América Mineiro em quinto também com 14 pontos, mas ele perde no saldo de gols. Lembrando que são 11 rodadas. São 11 rodadas e para a zona de rebaixamento você tem o Tupi e o Guarani, ambos com 9 pontos. Então se vencer os dois jogos, mais 6 pontos, então não conseguiria. É, ainda tem, porque tem, ó, Caldense, Tricordiano, Tombense e Boa Esporte, todos com 10 pontos, né? E ainda o Uberlândia com 12. Então até o sexto lugar aqui ainda tem gente a chegar aí. Eles podem conseguir 15 pontos, ou seja, quem está em último, que é o Guarani, chega no máximo em 15 pontos. O que seria hoje o que o RT que é o terceiro colocado. Gente. É loucura, né? É loucura. E Atlético Mineiro e Cruzeiro já estão classificados. Ah, sim. O Atlético Mineiro precisa, o Cruzeiro já está matematicamente, o Atlético Mineiro precisa de 3 pontos para classificar, para garantir matematicamente a classificação, mas com certeza vai estar classificado, provavelmente será primeiro e segundo colocados mesmo. É o Cruzeiro que vem de 4 vitórias no estadual. É, já foi definido também as quartas de final do Paranaense. Então a gente tem aí Foz do Iguaçu contra o Paraná, jogo em de volta, Londrina contra o Atlético Paranaense, PSTC contra o Jota Maluchelli e o Toledo contra o Curitiba. Esses são os jogos já definidos. O único jogo vai ser dia 14, ainda não tem as datas aqui, mas já está definido os locais e os confrontos. É, o Atlético Paranaense perdeu esse final de semana, acabou perdendo no final de semana e não vem fazendo uma boa campanha. O Atlético Mineiro não vem fazendo uma boa campanha. E você vê que o Kleber Gladiador é o artilheiro do campeonato. Com nove gols. Pelo menos alguém está fazendo bem para o Kleber Gladiador. Algum time está fazendo bem para o Kleber Gladiador. Temos aí também, tivemos também a rodada do Campeonato Paulista, né? O campeonato... Que, em teoria, interessa aqui ao nosso... É, não, exatamente. Interessa ao nosso estado e também ao campeonato que, vamos dizer, é o campeonato mais disputado no momento, porque muitos times bons aí no interior de São Paulo que estão se revelando, né? Então, a gente teve no sábado, né? O começo da rodada no sábado, que foi Ferroviária 2x0 no Oeste. Aí o São Bernardo ganhou de 4x1 no Rio Claro. Botafogo de São Paulo empatou com o Aldax 1x1. O Linense ganhou de 5x0 no Capivariano e o Corinthians 1x0 no Ituano. O Corinthians que fez uma ótima partida, botou 4 bolas na trave e só ganhou de 1x0 no finalzinho ainda. Conseguiu fazer 1x0 no Ituano. O Corinthians classificado é o primeiro time matematicamente classificado. Com 29 pontos. O Corinthians 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Está sobrando no Campeonato Paulista, né? O segundo colocado, para a gente ter uma ideia, o segundo colocado no Campeonato Paulista é o Santos com 23. Aliás, o São Bento, né? Com 23, o Santos também tem 23. Só que o São Bento tem melhor saldo de gols, né? Então, quer dizer, são 6 pontos de diferença e o São Bento liderando o grupo do Santos. É um grupo que já está praticamente definido também. Santos e São Bento se enfrentariam agora, né? E lembrando que se terminasse o campeonato, se terminasse agora, o Santos jogaria em São Bento. Em São Bento, é. Em Sorocaba, né? É, porque o melhor do grupo é o... Então, o grupo A praticamente definido, o Santos e São Bento, o Linense tem 17 pontos. Faltam 3 rodadas ainda, né? Faltam 2 rodadas, é isso? É isso. Faltam 3 rodadas. Faltam 3 rodadas. 3 rodadas. Então, assim, o Linense precisaria ganhar aí pelo menos 8, 9 pontos pra conseguir essa classificação. No grupo B, que é o grupo que teve uma mudança significativa nessa semana, né? A gente tem o Ituano e o Novo Horizontino dividem a liderança, né? O Ituano tem uma vitória a mais do que o Novo Horizontino. O Novo Horizontino com 4 vitórias e 6 empates, apenas 2 derrotas o Novo Horizontino. Tá com os dois, ambos com 18 pontos, se enfrentariam se terminasse agora. Ponte Preta e São Bernardo com 16, é o grupo mais equilibrado. E o Palmeiras em último do grupo com 15, após 3 derrotas. Quer dizer, nos últimos 4 jogos o Palmeiras perdeu os 4, contando o mundo a Libertadores, né? Então, o Palmeiras com essas 3 derrotas caiu pra 5º lugar e 13º na classificação geral, sendo que cai em 6. Então, o Palmeiras ainda tem uma folga de dois times aí que não podem melhorar que ele... É uma pena que aqui no site da GE não mostra o... O classificação direta, é. Mas no momento que a gente tá falando, no momento os rebaixados seriam Rio Claro, Mogi Mirim, Capivaliano, 15 de Piracicaba, Botafogo de São Paulo e Oeste. Seriam esses. Depois desses 3, você teria ainda o Água Santa, que ainda não cairia, mas é o próximo classificado, e aí o Palmeiras. Então, quer dizer, é complicadíssima a situação. Lembrando que no grupo do Corinthians já tá praticamente definido o confronto, Corinthians e Red Bull. É, o Água Santa tá 4 pontos atrás do... É, o Água Santa tá 4 pontos atrás do Red Bull, faltando 9 pontos ainda em disputa, né? Isso. Então, mas praticamente definido, o Corinthians já é o primeiro do grupo garantido. Lembrando que 4 anos atrás o Água Santa jogava Copa Kaiser. Exatamente, né? O Água Santa em Diadema jogava Copa Kaiser. É o time de Diadema. Diadema tem uma história forte com a Várzea, né? Tem times bons de Várzea, né? E então, é bem complicada a situação do Palmeiras. O Palmeiras acabou tomando de 4 a 1 do Água Santa. E quem é o atacante do... quem é o artilheiro do campeonato? É, o Roger, né? O Roger. Jogou aonde? No São Paulo. É, jogou, jogou no São Paulo. 9 gols. 9 gols também no... Gente, isso é uma vergonha. O primeiro, o primeiro, só pra você ter uma ideia, o primeiro dos times grandes até a artilharia é o Alexandro. Ele tem uns 5 gols, ele tá em sexto lugar. Então, quer dizer, e é do Palmeiras ainda, né? E o Ganso, em nono, com 4 gols. Com 4 gols. O Ganso, artilheiro. É, cadê os casos do Corinthians, do Santos? Não aparece. Não aparece. Carga Oliveira. O Romero tem 4. É, que loucura, né? Isso, é loucura. O Romero tem 4 também. É, você vê, né? Claro que provavelmente isso vai mudar um pouco a partir das finais. Mas eu acho difícil mudar tanto assim, né? Acho que dificilmente o Roger perde essa artilharia aí, porque o RB Brasil vai passar. E outros times, por exemplo, que nem o Aldax aqui que tem, que nem a Linense, vão ficar fora. Para mim seria uma dovia ferroviária fora dessas coitadas de final. É, ainda tem chance, né? Então, vamos para o grupo C. O São Paulo lidera com 18 pontos, né? Junto com o Aldax. O São Paulo tem um gol de saldo a mais. Tem 3 de saldo contra 2 de saldo do Aldax. A ferroviária vem logo em seguida com 16 pontos, que são os 3 que estão efetivamente disputando aí a classificação. Então, a ferroviária tem 16 pontos com 2 gols de saldo. E aí temos 15 de Piracicaba e Capivariano, que seriam dois rebaixados no momento, né? Capivariano já rebaixou. Já, provavelmente Capivariano e Rio Claro já pode decretar o rebaixamento deles, né? É muito difícil eles escaparem. Ainda mais que o Rio Claro, na verdade, enfrenta o Palmeiras agora. O Palmeiras, se eu não me engano, joga em casa contra o Rio Claro na próxima rodada. E os dois próximos jogos são do... Isso, o Palmeiras enfrenta o Rio Claro em casa e depois o Corinthians em casa também, o Palmeiras enfrenta. Então, o Palmeiras deve ganhar o Rio Claro. Mas com ressalvas, né? Depois das partidas que vem fazendo o Palmeiras, e a gente sabe que tem se falado muito sobre um racha no grupo. É, saiu um vídeo, um áudio, essa semana, pelo YouTube, comentando que o Palmeiras está dividido em 3 grupos. O grupo do Pras, o grupo do Robinho e o grupo do Zé Roberto. E esses 3 grupos, eles não se entendem. No sentido de, o grupo do Pras não gosta do grupo do Robinho e também não gosta do grupo do Zé Roberto e por aí vai. É pior ainda do que um racha de 2, né? Um racha no elenco são 2 grupos, né? E a culpa, e estão falando que a culpa não era do Marcelo, porque o Marcelo mandava o time atacar e o time não ia. Cada bloco dos grupos fazia aquilo que bem entendiam dentro de campo. E isso é complicado. Bota um grupo pra jogar cada jogo, né? Zé Roberto, quando perdeu contra o Red Bull, falou que não tem nada a ver. Isso não existia, era mentira. O Pras ontem também desceu, ó. Lavou a roupa, mas também disse que isso não existe. Alguma coisa tem. Porque é impossível um time com... Não digo que tenha qualidade, mas um time com jogadores... O Palmeiras já contratou 71 jogadores. Desde que o Palmeiras entrou. É muito jogador. E manteve a base do ano passado, uma base que foi campeã da Copa do Brasil. Mas foi campeã pelo... Acho que mais pelo ímpeto, pelo coração, não pela qualidade. Não, mas tudo bem, mas de qualquer forma, é um time bom, né? É, um time bom. Não deveria estar nessa situação. Exatamente, nessa situação de ser o último do grupo depois de 12 rodadas. Se você é o último do grupo com 4 rodadas, 3 rodadas, tudo bem. É começo de temporada, mas são 12 rodadas. O Palmeiras fez apenas 15 pontos, né? E já perdeu 5. Aliás, se perder 5 no Campeonato Paulista, sendo que o Palmeiras ganhou do São Paulo. E jogou 2 clássicos, o Palmeiras jogou 2 clássicos e ganhou do São Paulo. Quer dizer, significa que essas 5 derrotas, tirando a derrota para o Santos, alguma coisa foi 4 derrotas para times pequenos, né? Por exemplo, você vê o São Paulo, o São Paulo tem 4 derrotas no Campeonato. Perdeu para o Corinthians e perdeu para o Palmeiras. Então, quer dizer, 2 derrotas foram para times menores. Sendo que 1 foi para a Ponte Preta em Campinas. O que não é um resultado tão estranho assim. É um resultado que até pode acontecer. Então, quer dizer, o São Paulo perdeu um jogo besta. Que foi um jogo em casa, que o São Paulo perdeu no Paquembu lá. Um jogo que perdeu... Enfim, o Corinthians, você vê, não perde, né? O Corinthians perdeu uma partida. Faz gol, faz gols nos minutos finais, mas faz gol, né? Mas faz gols. E você vê, o Santos também. O Santos perdeu uma partida. Só uma colocação assim que deve ser louvável. O Corinthians, ele tem... A média de público do Corinthians, o público pagante desse último jogo, foi 28.491. É, a diferença é muito grande, né? E aí, somado o Vasco e Botafogo, o Santos e São Paulo, a Agua Santa e Palmeiras, o Bota Redondo e Flamengo e Fluminense e Boa Vista, não passa esse jogo do Corinthians. O Corinthians e o Ituano ainda. O Corinthians e o Ituano, sábado à noite, às 9h. Complicado, complicado. Está difícil mesmo levar público, né? Está uma situação muito ruim para os clubes paulistas. Exceto para o Corinthians. O Corinthians que está bem na Libertadores, está bem no Campeonato Paulista. Mesmo com o desmancho, o Corinthians conseguiu... Conseguiu manter um... Conseguiu, como vê no Campeonato Brasileiro, que você acaba enfrentando times mais fortes. Claro, aí é que... Por isso que realmente o... O caminho estadual não vale para nada, gente. Se vocês levarem em consideração o estadual, esquece. Esquece. Não vale nem a pena perder tempo, nem saliva, zoando. Ou tirando sarro de alguém. É, porque o Campeonato Estadual não dá parâmetro, né? Na verdade, ele é assim. Ele dá ritmo de jogo. É. É para os clubes pegarem em ritmo de jogo numa quase pré-temporada aí, né? Então, realmente, é muito complicado a situação que o Palmeiras está passando e a situação que o São Paulo também está passando. Ambos muito mal na... Ambos muito mal na... Na Libertadores, né? O Palmeiras praticamente fora, o São Paulo ainda com uma pequena esperança. E eu lembro que eu falei aqui que a situação do São Paulo era menos complicada do que a situação do Palmeiras, né? E realmente acabou se confirmando... Acabou se confirmando isso. E a gente teve também, esse final de semana, o Miami Open, né? O Masters 1000 de Miami. E a gente teve no terceiro round aqui a vitória do Djokovic. João Souza de Portugal, é isso? Isso. O Thomas Bercht ganhou do S. Johnson. S. Johnson. A gente teve a derrota do David Ferrer para o francês, o Pauli. Teve a vitória do Gasquet. Teve também a derrota do Mario Sillit. Proata, Sillit. É. E o Verdasco perdeu para os rebalhos. É, o Nadal já tinha saído antes. O Nadal não está numa fase boa. Alguma coisa está acontecendo com o Rafael Nadal. Parece que ele não se recuperou totalmente. Não espere, talvez, alguma coisa nova do Nadal. Eu acho que dificilmente ele vai voltar a jogar no nível que ele estava jogando. Então, se você é famoso nadalete, esquece. Lembrar a época boa dele, só. É, então... Bom, o Márcio Smeima vai até dia 3 de abril, né? Então, ainda tem bastante coisa para acontecer. O Djokovic está bem. E, provavelmente, ele deve levantar a taça. Mais um Masters. Mais um Masters para ele. Aí ele vira o maior vencedor de Masters. Passou o Nadal, né? Já estava empatado 29 Masters para cada um. É. Deve passar agora nesse torneio de maio. Bom, essa semana a gente tem, além das eliminatórias da Copa do Mundo, temos aí rodada dos estaduais no meio de semana. Quarta-feira. O jogo da Seleção Brasileira, né? Terça-feira, cara? Quem, né? Exatamente. Temos aí as finais aí do Campeonato de Surf, que deve ser entre terça e quarta-feira. Entre hoje, na verdade, hoje e amanhã aqui no Brasil, terça e quarta na Austrália, né? Então, essas são as... E temos aí a NBA também. Você acha que consegue fazer o Hit 4 e as quartas de final hoje? Olha, provavelmente deve. Porque o Hit 4 são quatro baterias. Eu acho que assim... Quatro baterias de três. É, então. Então, são mais quatro baterias da repescagem, do Round 5, e as quartas de final. Então, acho que deve ir até pelo menos as quartas de final. E aí deixar semifinal e final para amanhã, ou então deixar quarta semifinal para o outro dia. Então, hoje, pelo menos, mais dois rounds deve ter. O Round 4 e o Round 5. Então, aqueles que gostam de cultivar insônia, nada melhor do que assistir o Surf. Exatamente, assistir o Surf. Está muito bom. Exatamente, está muito legal. Então, no mínimo, oito baterias a gente deve ter hoje. No mínimo. E no máximo, doze. Deve ser isso. Porque tem o Round 4 e o Round 5. E tem o feminino também, né? E tem o feminino que rola no meio. Então, por isso que eu estou falando. Então, no mínimo, oito e no máximo, doze do masculino. E o feminino também deve entrar nesse meio para cumprir aí a agenda. E aí, terminar tudo na quarta-feira na Austrália, terça-feira aqui no Brasil. Bom, a gente vai ficando por aqui. Sérgio Bertarelli. Um abraço. Até semana que vem, pessoal. Um abraço. Até semana que vem. E muito obrigado pela sua audiência. E muito obrigado pela sua audiência. E muito obrigado pela sua audiência. E muito obrigado pela sua audiência.